Música Balancê, balancê E transcega Balancê, balancê Balancê, balancê E transcega Balancê, balancê Não balancê, não balancê Vem cá, menino Vem, vem cá menina, tu vai lancer na nossa festa junina Papai, mamãe, mamão, não fui até o bebê, quero ver toda a família na dança Vem cá menina, vem cá menina, tu vai lancer na nossa festa junina Papai, mamãe, mamão, não fui até o bebê, quero ver toda a família na dança Papai, mamãe, 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 mamãe Papai, mamãe